A resistência, desse lado diante dos senhores, encontra-se uma das tropas combatentes mais tradicionais da arma de cavalaria, um pelotão de cavalaria mecanizado. Sua missão básica é reconhecer e revelar o desconhecido, lançando-se em busca do inimigo, permitindo ao comandante a tomada de decisões. Sua missão é as principais características da nossa arma, mobilidade, ação de choque, flexibilidade, potência de fogos e comunicações amplas e flexíveis. É especialmente apto a realizar operações de reconhecimento e segurança. A ofensiva participa das operações altamente móveis e na defensiva. Elemento leve e de grande mobilidade e capacidade de reconhecimento. Normalmente, lidera o movimento do pelotão, levantando informações e transmitindo as mesmas ao comandante de pelotão. É transportado em quatro viaturas táxicas leve, organizadas em duas patrulhas, as quais são dotadas de retraiadora maior de 7,62 milímetros e possuem capacidade de comunicação em até 8 quilômetros. Inscreva-se no nosso departamento de coletão. E com as informações recebidas, seleciona sua linha de ação e informa ao seu comandante de esquadrão. E com as informações recebidas, seleciona sua linha de ação e informa ao seu comandante de esquadrão. A intenção é atacar para declinho inimigo. Linha de ação autorizada. Após autorizada sua linha de ação, o comandante de pelotão emite sua ordem fragmentária. Pelotão, atenção! Oprague! Esquadra, ele liga! Minha encosta, oeste, morro do barranco. Minha intenção é atacar para destruir inimigo. Para isso, grupo de planeadores, base de fogos. Enxale, menos quatro, mais dois. Fogo, vigente, ordem. VDR, base de fogos. Enxale, mais dois, menos vinte e dois. Fogo, vigente, ordem. Peça de apoio, base de fogos. Em alfa, menos meia, menos vinte e dois. Fogo, vigente, ordem. X, X, base de fogos. Com metralhadora, ponto cinquenta. Enxale, mais dois, menos vinte e dois. E, mais quatro, menos vinte e três. Delta, menos dois, menos vinte e três. Câmbio. Alto, recebido. Ela, recebido. Tragão, repetido. A sessão VBR e o grupo de combate fornece ao pelotão a ação de choque, caracterizada pela potência de fogo, proteção blindada e mobilidade, necessárias para vencer as diversas resistências do inimigo. A sessão VBR é composta por duas viaturas blindadas de reconhecimento Cascavel, duas petralhadoras calibre 7,62 milímetros e um canhão 90 milímetros. O grupo de combate é composto por uma guarnição de onze militares, embaçadas em uma viatura blindada de transporte de pessoal Guarani. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.